No episódio passado a gente finalmente conseguiu dar o troco no Criciúma Na nossa estreia a gente simplesmente tomou uma goleada E aquilo marcou demais o moleque Que ele entrou com sangue nos olhos nos treinamentos e deu a volta por cima A gente conseguiu vencer o Criciúma Devolveram o resultado ali Perdemos o segundo jogo, infelizmente, mas passamos pra final E goleamos o Brusque Hoje a gente tem um jogo decisivo e pode ser o primeiro troféu estadual Que o garoto vai poder levantar aí já aos 17 anos de idade Como a gente consegue ver, a gente é titular Jogando daquele jeito que a gente tá jogando nos episódios passados O treinador falou, moleque, você vai jogar sempre, mano Você vai levar a Chape pra Série A Eu confio em você, o elenco confia em você Nós até o momento temos 7.200 dólares Muito pouco, muito distante dos milhões Que a gente precisa aqui na nossa carreira Mas ela tá só começando Mas temos uma notícia que vai mudar tudo a partir de agora Pois bem, o Binho, a partir de alguns exames Foi detectado que sim, ele tem a mesma doença da mãe dele É uma doença genética E que os médicos dizem que isso pode impactar o seu futuro no futebol Alguns médicos já dão até que a carreira dele não será muito longa Que ele pode, em algum momento, se aposentar precocemente Por enquanto ele não tem sinais da doença Mas ele já possui E se isso vai atrapalhar ele no futuro E se ele vai se aposentar precocemente Se ele vai ter uma esposa Um filho Se ele vai conseguir abrir o instituto Salvar a mãe dele E se salvar A gente só vai conseguir saber Ao longo dos episódios Uma notícia triste Mas o tempo corre contra ele Ele precisa jogar Ganhar grana Fazer sucesso Fazer o que ele ama Fazer homenagem ao Pelé Salvar sua mãe E ainda se salvar Bom, o que você acha sobre isso? A única coisa que eu acho É que você deve se inscrever aqui no nosso canal E continuar assistindo os vídeos Porque essa série tá demais Mano, sejam muito bem-vindos Clica no sininho Porque a gente vai jogar hoje No dia 5 a final Essa é a primeira final da nossa carreira Eu quero que você comente um pouco Que doença você acha que o garoto tem? Ou vai desenvolver no futuro? Depois desse jogo Nós temos simplesmente Praticamente um mês de férias Que é a férias do campeonato estadual Até começar a série B A gente vai se preparar bastante Vai treinar muito, velho Muito Eu quero que ele chegue no campeonato brasileiro Série B Pelo menos com 73 de overall Vale lembrar que atualmente Nós estamos com 71 Então Até começar o brasileiro A meta é buscar Esse 73 Pra gente entrar Destruindo tudo Aí está o troféu Esse é o troféu que a gente vai buscar O primeiro jogo foi simplesmente 5 a 0 Hoje no estádio Presidente de Lopes A gente vai jogar contra o Brusque Eu não vou treinar Porque a gente estava cansado E o treinador poupou a gente do treino A sessão disponível pra gente é depois Então vamos jogar a final E aí vai ter aquele meizinho Pra gente treinar bastante Pra iniciar o campeonato brasileiro na série B Já deu pra ver que o Brusque vai tentar Vir pra cima totalmente Porque eles tomaram 5 a 0 no primeiro jogo E a taça está na nossa mão É só manter o resultado Que a gente sai daqui com o título Estão preparados pra nossa primeira final? Eu não sei se eu estou Eu não sei se o Binho está Mas com certeza A gente vai deixar até a última gota De suor e sangue Pra trazer esse título Meu Deus Vocês viram? Olha o mosaico nosso Que isso rapaziada? Que isso? Mano eu estou arrepiado Fizeram o mosaico nosso na final Meu Deus do céu Caraca velho Meu Deus estão acreditando muito na gente Ai 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 Evitar uma derrota Possa de bola Vamos tentar Manter a nota da partida Meu Deus Que lindo aquilo cara Ah não Ah não Vamos garoto Vamos garoto Essa final é sua Vamos garoto Meu Deus Vamos Binho É só fazer o básico mano Que isso? Os caras meteu algo Nossa Eu falei pra vocês Mano Você pensou se os caras fazem um dessa Da gente? Olha a imagem que você vai colocar Você é louco Emocionante demais Vamos que vamos Olha o Ayrton passando Isso Boa Boa Isso Ó Já dominou e já tocou na frente Lindo passe Lindo passe Isso O contratar Lá na frente Linda a bola Dominou o Maxwell Maxwell Vai levando A gente está aqui como meia Já esperando a bola vindo Tocou na frente Linda a bola Batida O goleiro pegou Jordan Vai a gente Vocês viram né Estava impedido O Jonathan É um dos artilheiros Aqui do campeonato Eu não sei se Ele vai terminar na artilharia Tomara que um dos jogadores Do nosso termine na artilharia Mas o mais importante Pra gente É o título É o título Porque tem premiação Em dinheiro Rapaziada Então você sabe Que vai valorizar O nosso salário E aí a gente vai Chegar mais próximo Do nosso objetivo Boa tirada Aí vacilou Zagueiro Tirando aí A bola vai sobrando É gol Do Brusque 1x0 Pro Brusque Tomar cuidado Olha a bola na frente Olha a bola na frente Perigo A bola batida Tirou em cima O time da chapa Tá apreensivo Os caras estão estranhos Na marcação Não pode tomar o segundo gol Vai deixar os caras vivos Na partida Bola batida Ayrton Vamos Ayrton Bola na gente Dominou lindo Tentou tocar aí na frente Até agora a gente Tá jogando mal Tá jogando mal Tá sentindo a pressão Aqui na final Aí o cara na frente Tá sozinho Tocou muito mal Ok O que é isso Jogador Vacila O cara no meio É gol Do Brusque 2x0 Ih rapaziada Nossa senhora Eu não tô acreditando No que tá acontecendo A gente põe a mão na cintura Não sabe o que tá acontecendo 2x0 A gente vai precisar melhorar muito Pro segundo tempo Vamos groto Vamos groto Vamos groto Eu sou mais você Eu sou mais você Isso Eu vou pro fundo Isso Puxou Segurou O tocou pra trás A bola batida O goleiro pegou Vamos Binho Vamos velho Se espera de você Moleque Ó a torcida Gritando o seu nome Aí cara Vamos cobrar Aquele escanteio Perfeito Aquele escanteio Perfeito Ainda batida Vai alguém Chega pra testar A bola batida Pegou o goleiro Ele entrou no jogo Garoto Não Não perde a bola Assim não Cara Aí vocês estão tirando Zaga Vou entregar o título Tá maluco Mano Olha aí Aí complica Aí complica Aí complica É gol Do Brusque 3x0 Mano Não é possível Olha isso Tiramos Lindo Tô aqui pra fazer Tava impedido Que visão De jogo Mas tava um pouco Na frente Acho que os caras Brigando ali no meio Se batendo ali Totalmente Olha aí Tem que marcar O cara no meio Sozinho Não O goleiro Ayrton Pra salvar Ah não Ayrton Saiu mal Ah não Ayrton Saiu mal Saiu mal Ayrton De novo Tá assustando Todo mundo Cara Ah Seu juizão É amarelo Amarelo Melhor Melhorar Esse passe Vocês tão tirando É uma final Jogamos tão bem O primeiro jogo Vamos time Cansado Tô cansado Meu Deus do céu Será que vocês são Algumas coisas da doença Rapaz Eu não sei A gente tá cansando Muito rápido No meio Você tá tirando Que os caras vão buscar O jogo 4x0 Pro Brusque Voltamos Da Chapecoense Do começo A gente vai sair A gente foi substituído A gente não fez Uma boa partida Mas é esperar Pelo nosso time Pra ver se a gente Vai ser campeão A gente jogou Tudo que podia Não foi o jogo Que a gente queria Vamos ver Parece que vai acabar Meu Deus Eu acredito A gente tomou A virada De 6x0 Na final A gente venceu O primeiro Por 5x0 Pai amado Nossa senhora Isso foi um dos Backs Olha Isso vai pesar Na nossa carreira Velho A gente jogou mal Não conseguiu Nenhum objetivo E simplesmente Tomamos 6 A gente tinha feito 5 no primeiro O Brusque é campeão No agregado Do torneio Catarinense E eu não sei O que explicar Eu não sei O que aconteceu A Chapecoense Simplesmente Desligou A gente recebeu O mosaico Se esperava muito Da gente Mas infelizmente Não deu A gente até tentou Mas não conseguiu E vai iniciar Então o campeonato Brasileiro Na Série B Saca só os times Que estão participando A gente tem o ABC Goianiense Havaí Temos o Botafogo De São Paulo CRB Ceará Chape O Criciúma Guarani Ituano Juventude Londrina Mirassol Novo Horizontino Ponte Preta Sampaio Corrêa Esporte Recife Tombense Vila Nova E Vitória Da Bahia Mesmo com tudo isso A gente foi anunciado Tá aí o garoto Batendo palma Melhor jogador Da competição anunciada O Binho da Chapecoense Foi eleito Melhor jogador Do campeonato Catarinense O Blues Que conquistou Que conquistou Então o campeonato Mais de nada Adiantou pra gente A gente simplesmente Foi o melhor jogador Mas a gente perdeu De uma forma Impressionante O jogador do Criciúma Lohan Ficou em primeiro Com 6 gols A gente ficou ali Em terceiro Com 5 Em 11 partidas Já nas assistências A gente ficou com 10 Cara Simplesmente Surreal Em 11 partidas A gente fez 10 assistências O garoto É demais O treino hoje É de pênalti Já estão dizendo Na mídia Que o treinador Errou Ao não deixar A gente treinar Pro jogo de antes Ele quis apostar Na resistência E a gente acabou Não treinando E fazendo o treino Da semana E assim A gente não entrou Basicamente Na forma física Ideal O treinador Já viu Que teve um erro E é o seguinte Ele falou Você vai treinar sempre Não importa Se você estiver morrendo Que você entre morrendo Mas que você entre Pelo menos Ali no tempo De jogo Legal E ele falou Quer que a gente Treine bola paradas Porque é o seguinte Nós vamos cobrar Os escanteios Como já cobramos As faltas E também Os pênaltis Então É agora Treinar a falta Aqui Pra ver se a gente Bate falta bem E se o treinador Já começa a avaliar A possibilidade De colocar a gente Aqui pra bater falta Ó Ó Ele vem E prepare-se Para o camisa 10 Um dos melhores Batedores de falta Da história do futebol Lindo golaço Oxi O goleiro O goleiro Tava louco Ali velho Vamos pros cruzamentos Treinador Quer que tudo De bola parada A gente resolva Simplesmente Isso Boa bola Lançada Bolaço Resultado Da semana O treino Foi bom Eu acho Que a gente Que a gente volta Pra titularidade Então a gente Então a gente tem Então a gente tem um de assistência Que vocês curtem muito Quando ele dá uma assistência Ele fica impossível A gente já viu isso no campeonato catarinense E agora também a gente tem o batida de primeira Aumenta a sua habilidade de finalização e cabeceio Durante chutes de primeira Ou seja Quando a bola vem a gente pega de primeira Com sete características de chute colocado Firula Chute de trivela com três dedos E força no cabeceio Além de aumentar a sua habilidade de perna ruim Então eu vou testar esse daqui Vou testar esse hoje Pra ver se a gente vai ter uma melhoria aí Já nas batidas de primeira Tanto no passe Quanto no chute Também nas fintas Como tá dizendo ali Acabou de ocorrer o sorteio da Libertadores Os grupos da Libertadores Olha aí O Flamengo vai no grupo A Boca Juniors River Plate Corinthians Fortaleza E todos os times que estão ali Cara Um dia a gente tem uma meta De ganhar a Libertadores Rapaziada Não sei se vai ser pela Chape Não sei se vai ser pelo time da Série A Brasileira Mas a gente tem esse objetivo Vocês se lembram lá A gente tem que ganhar Uma Libertadores Cara Tá rolou o sorteio Mas infelizmente A gente ainda tá aqui na Série B Vamos levar a Chape Quem sabe levar a Chape Até uma Liberta Já pensou? Depois de um meizinho treinando Finalmente a gente vai começar A Série B O nosso jogo hoje É contra a Ponte Preta No dia 9 Depois a gente pega o Ceará No dia 16 Cara Esse jogo é fora E o outro jogo é em casa Vai entrar meio cabisbaixo Pela última derrota Há um mês atrás No campeonato Mas a Chape Entra com tudo Pra gente tentar Buscar a vaga pra Série A E quem sabe Até o título do campeonato Da Série B Cara Eu não sei como a gente vai começar Aqui na Série B Cara Fiquei muito triste A gente não jogou bem A final Ganhou o Mosaico Não é o Mosaico É uma bandeira né O que a gente queria A gente não jogou bem Na final Enfim Tem que melhorar né São coisas do futebol Mas Cara Na boa mesmo Se eu pegar o Brusque Qualquer motivo da minha vida Destruir eles Seis cara Não é possível mano 5x0 Era só fazer o básico Cara Tá doendo demais Eu não sei como aconteceu isso Rapaziada Se você souber Me explica nos comentários O que aconteceu Com a Chapecoense Nessa final Vou explicar Parada meio Paris Saint Germain E Barcelona Inacreditável Nossa Que golaço Testou ali É o Tie Porque tá no gol Não é o Ayrton Dessa vez Um golaço 1x0 Pra Ponte Preta Tem um problema Se a gente não for bem Nesse campeonato É Série C Rapaziada É Série C Aí ninguém vai querer Comprar a gente Tem que tomar cuidado A gente tem que jogar Pra manter a Série B Pra buscar A Que é o nosso objetivo Mas tem que lembrar Que aqui não é o chão Não Tem mais Tem um buraco embaixo O cara tá lá em cima Sozinho Só vai Isso Linda bola Vamos Vamos É pra correr e fazer É pra correr e fazer Se não fizer Toca na gente Demorou demais Ah mano Aí vocês estão Ah vocês estão Oh vocês esqueceram O clube que joga futebol Cara Voltou a ser Que era a Chape do começo Não é possível Mano Caramba A gente vai pra Série C Olha aí Boa Tiepo Boa Tiepo Cadê? Aparece alguém Aparece alguém Isso Linda bola Linda bola Vamos Vamos Chape Ah mano Não é possível Vocês já desapreender A jogar futebol Cara Vocês aprenderam a jogar Ô treinador Ô treinador Tu vai perder o emprego Treinador Acorda treinador Isso Geraltão Isso Vamos Vamos moleque Vamos moleque Vamos Isso Linda bola Tocou Vai velho Vamos Jota Vamos Jota É você cara É você Tocou 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 Vamos velho Tá lá Acredita Chape Acredita Mano Vamos buscar Tá ativo Rapaziada Já deu uma assistência Já tá ativo Ali ó 6.9 A paradinha de assistências Ah e a gente vai tentar Opa O domínio do cara Mano Bonito A gente vai tentar Obviamente Utilizar o chute de primeira Porque a bola não chegou Pra gente ainda Na possibilidade Mas mais uma assistência Nossa Vamos tentar virar Esse jogo Começar bem o campeonato Brasileiro Série B Que é importante Pra gente Vai você Vai você Vai você Vai marcar lá Vai garotão Vai garotão Vai garotão Toca no meio Toca no meio Vamos fazer Vamos fazer Vamos 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 velho Vamos A Chape Vira 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 É esse futebol Que a gente tem que jogar Cara É esse futebol Que a gente tem que jogar Toca no moleque Deixa ele fazer assistência Lindo 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 Só vamos Olha a bola na frente Tem que segurar Vamos segurar essa vitória Saiu Caraca O cara Ia fazer um gol ali Ia desafiar as leis Das físicas Das físicas Só tem uma física só Olha o vacilo Olha o vacilo Olha o vacilo Olha o vacilo Vamos Vai zagueirão Dá o bote Não fica olhando o cara não Já acabou De trançamento social Já velho Que isso mano Todo mundo viu esse lance Pelo amor de Deus Vamos treinar essas agas A gente vai ter que treinar mais defesa Vamos ter que treinar mais defesa Não dá Todo mundo sabia que iria tocar nas suas costas Você está jogando para a bola Linda bola Para fazer Não vai tomar banho Meu Deus do céu Como vocês são ruim Ah não Vocês viram isso mano Se cair para a Série C Eu vou ficar Mano Eu vou ficar muito Eu vou ficar muito Porque esse time Tem que sair dessa situação Rapaziada Fala a verdade Desanima aquele último lance Olha o passe Que a gente deu Para o cara fazer o gol Você viu o toque Que o cara deu Que que é isso Aí desanima qualquer um Abaixar a cabeça Enfiado dentro do chão Igual um ganso Nossa próxima partida é em casa No estádio da Chape Contra o Ceará Nós temos um ponto Era para ter três né Vocês sabem por que Vamos lá contra o Ceará Que perdeu na estreia E é a nossa possibilidade agora De vencer a primeira vez Na Série B aqui A gente tem agora o Ceará Para jogar em casa Mano Como é que a gente pode ter perdido De 6x0 em casa Eu não tenho Eu não tenho Vocês compreendem o 6x0 em casa Para aquele último lance Do último jogo né Vocês veem aquele último lance Ali vocês falam Beleza Está explicado 6x0 Acho que o inexplicável É a gente ter ganho De 5x0 no primeiro jogo né Aí é o inexplicável mesmo Olha o Chepo Ih Será que o Chepo virou titular? Será rapaziada? Eu acho que ele virou titular hein cara Ih cadê o Ayrton cara Ixi Maria Lesionou O treinador ficou muito bravo Depois de 6x0 Não foi culpa do Ayrton não hein velho Vou falar para vocês hein Se tirou por causa da goleada É culpa Ah na frente Liga bola Vamos Vamos Levou Levou Pode segurar Isso Puxou Tocou para trás Para bater No espaço Dominou Não bateu na mão ali Eu acho que eu vou ligar Toque de mão hein cara Eu não sei se está ligado Olha o cara sozinho Acho que coloca até a mão na cabeça ali ó Meu Deus Meu Deus Vai ser um sofrimento isso daqui cara Meio metro Olha isso é caixa mano Tiempo para pegar Ah deixou o cara no chão Vamos lá em cima Lindo moleque Lindo moleque Fez a bola andar Tocou No meio Olha aí Para baixo Para a gente Cadê 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 Cruzamento Demora demais Faz velho O toque de primeira Mano Olha aí O toque Para tocar no outro cara lá Faz 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 Chutou em cima do goleiro Aí fica difícil Pulou Deixou os caras marcar Voltar Tocou Isso Bora de primeira Funcionou o passe de primeira Ah pelo amor de Deus Mano Não está dando certo Cara Chapecoense Meu Deus do céu Vocês precisaram aprenderiam tudo Boa Boa Carregou Cadê Abre em cima Abre Isso Lindo passe É agora É só trabalhar essa bola A gente está no meio Lindo a bola para a gente Tocou Para bater Bate para o gol Bate para o gol Bate para o gol Meu Deus do céu Bate para o gol Deus me livre Calma Que sofrimento Mano Boa batida É caixa Cara Olha Tomara que alguém Veja o nosso talento Aqui na Chape Cara Assim Eu quero muito Levar a Chape Mas assim É praticamente Uma missão impossível O máximo Que eu acho Que a gente vai conseguir É manter a série B O máximo A série A Cara É tipo um objetivo Que cara Sei lá Está muito distante Esse time aqui O time é muito ruim 2x0 para o Ceará Empatamos o primeiro jogo E já perdemos O segundo Não sei que milagre A gente ainda é titular Porque o treinador Sabe se tirar a gente Aí desanda tudo Então é o seguinte Vai ter que ter uma revolução Na Chape E eu espero que O treinador Ele acorde Você mesmo Seu maldito Treina o time direito Bom A gente tem que fazer o que Quando o negócio está feio Chama o cara Um camisa 10 Para dar entrevista Na imprensa Aí Rebata as críticas Agradeça pelo apoio Vou me comprometer A melhorar A gente tem dado assistência Tem jogado bem Organize uma reunião Com a comissão técnica Para fazer uma análise Detalada do seu desempenho E montar um plano Para melhorar A gente já fez isso uma vez E funcionou rapaziada Vocês se lembram né Então eu vou manter A mesma coisa Vou manter Isso aqui E vamos ver Se a gente melhora Nossas estatísticas Até o momento A gente tem 13 jogos Na carreira 13 6 vitórias 2 empates E 5 derrotas É muita derrota A gente conseguiu fazer Até agora 5 gols E deu 12 assistências É incrível Que a gente tem Praticamente 1 assistência Por jogo A gente está prestes A chegar no nível 12 A gente só tem 12 mil dólares Mas a gente tem Mais 6 pontos De habilidade Quero saber de você Cara Onde você quer Que eu coloque Esses 6 pontos De habilidade E eu foque no jogador Eu já foquei em passe Como vocês pediram O passe está bom Eu acho que está Para melhorar o drible Rapaziada Na condução Para a gente Liberar espaço O que vocês acham Vocês acham Que a gente deve treinar Dribble Para a próxima semana São 6 pontos Ou ainda a gente foca Na questão física O físico melhorou Vocês viram Que a gente cansou menos Só que precisa melhorar A questão do drible Eu acho Está mais para trás 69 E a finalização Nossa está muito ruim Eu acho que se a gente Melhorar a finalização Para a casa dos 70 A gente começa a fazer Mais gols também O que vocês acham Comenta aí Porque nós jogaremos Contra o Ituano No dia 19 Contra o Mirasol No 23 E o Havaí No dia 30 Tudo isso no próximo episódio A série B vai voar E eu espero Que a gente já esteja Na série A Quando a gente piscar o olho E acordar E que a gente não acorde Na série C Já se inscreve aí E clica no sininho Que amanhã às 10 horas Tem mais episódios Tamo junto Abração Fui Life's good Tchau 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 Tchau